Olá, boa noite, boa noite a todos que já estão por aí, a paz de Deus, graça e paz, paz e graça, paz do senhor, e amém a todas as saudações, Deus abençoe a todos, pessoal de Emmaus sempre me ajudando, então mais uma vez, uma boa noite a todos, a paz de Deus, graça e paz, paz e graça, como eu brinco com os irmãos, amigos, no particular, Hakuna Matata e assim por diante, hoje a gente está tendo dificuldade até de encontrar a saudação correta para algumas pessoas, mas graças a Deus que o importante é que a saudação seja transmitida na paz de Deus, que excede a todo entendimento e seja recebida na paz do senhor que enche o nosso coração, né? Todos nós somos irmãos acima de tudo, irmãos ou deveríamos ser irmãos em Cristo Jesus e é esse amor que tem que estar no nosso coração, independente de ideologia cristã, independente de placa de igreja A, B ou C, mas se nós cremos neste evangelho, ele tem que permear todas as cavidades do nosso coração e nos unir, porque só assim, só assim é que nós seremos de fato o corpo de Cristo, de outra forma, nós estaremos enganando-nos, a nós mesmos. Glória a Deus! Não existe outra maneira a não ser suportando, amando e estando em paz com Deus e com os homens. E isso é o que nós iremos falar um pouquinho hoje, abordando a partir da perspectiva da oração do Pai Nosso. Este será o nosso texto base, então se você já está por aí, por favor, pegue a sua Bíblia. Não venha conversar conosco sem a Bíblia nas mãos, porque o importante numa conversa cristã não é o que eu tenho a dizer, porque eu de mim mesmo não tenho nada para falar para ninguém, mas é o que ela tem para falar, sempre falar para nós. As pessoas estão acostumadas a buscar por revelações, para buscar respostas, quando todas as revelações já foram dadas e todas as respostas que precisamos e estão contidas nas Sagradas Escrituras. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida já foi dito, já foi profetizado, já foi anunciado e consumou-se no madeiro da cruz e graças a Deus por isso. Aí mais irmãos entrando, irmão José, Deus abençoe, irmão José. Então, meus queridos irmãos que já estão aí com a Bíblia nas mãos, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que será de onde nós iremos abordar a nossa conversa de hoje, o nosso diálogo, o qual também eu espero ter aí a resposta do outro lado. Aí, irmão Charleston, Deus abençoe, queridão, Deus abençoe vocês. Então, aqui a minha Bíblia, alguns perguntam, aqui eu sempre utilizo para as leituras, é ao meio do século XXI. Então, é a Bíblia ao meio do século XXI, então, às vezes, algumas palavras divergem de uma Bíblia para outra, de uma tradução para outra. seja ao meio do século XXI, ao meio da Revista Atualizada, a NVI, ou, enfim, tantas outras traduções. Mas a essência da palavra é a mesma, tá bom? Então, aqui, o meu texto diz que o título do texto é Jesus ensina a orar. Lá em Lucas, Lucas capítulo 11, salvo erro, aqui está a oração do Pai Nosso, segundo o Evangelho de Lucas também. Deixa eu ver se é isso mesmo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, também em Lucas capítulo 11, né? Interessante que lá em Lucas, ele diz assim que alguém chega no Senhor e diz assim, Mestre, ensina-nos a orar como o João ensinou os discípulos dele. Então, dentro dessa... Olha aí, quanta gente boa, hein? Puxa vida aí, ó. Mão Rafael, irmã Cíntia e outros demais aí que eu não conheço, mas com certeza são gente boa também. Se estão aqui para conversar sobre a palavra de Deus, é porque tem Cristo no coração. Então, em Lucas vai dizer que um dos apóstolos, um dos discípulos, então, chega no Senhor e pede para eles, escuta, ensina-nos a orar. Nos ensine a orar, como o João ensinou os discípulos dele. Então, o Senhor começa ensinando-os a como se dirigir a Deus. E aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos que essa transcrição, ela vem justamente depois do início do ministério do Senhor. quando ele escolhe os discípulos, os convida a caminhar com ele, os chama, né, ao ministério. E a partir dali, ele, então, expõe para as pessoas qual é a sua... o seu ministério, qual é a sua missão. A partir dali, a partir da leitura de Mateus, então, ele expõe, né, através de cinco discursos que são intercalados por relatos sobre o seu ministério. Então, nós temos o primeiro discurso, capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte, o segundo discurso, no capítulo 10, que é uma instrução à missão dos doze discípulos, né, então, ele diz aos doze o que será a missão deles. O terceiro discurso do Senhor vem lá no capítulo 13, que são as parábolas do reino. O quarto discurso, capítulo 18, a vida diária da comunidade dos discípulos. E o quinto discurso, lá no capítulo 24 a 25, o Sermão Profético sobre o Templo de Jerusalém e os últimos tempos. Cada discurso termina com uma fórmula comum, que não se encontra em outras partes do Evangelho. Você vai ver lá no capítulo 7, versículo 28 e 29, capítulo 11, do versículo 1 ao 13 e assim por diante. Mas quando nós estamos aqui no capítulo 6, então o Senhor começa dizendo, a partir desse discurso, o Sermão das Bem-Aventuranças. Então, ele faz uma distinção daqueles que o seguem, como dizendo para aquela multidão, aquela multidão que estava à margem do sistema religioso da época, que muitas das vezes não tinha condições de acessar ao Templo de Jerusalém, porque como nós vamos ver à frente, quando o Senhor expulsa os cambistas, o Templo tinha todo um comércio em torno de si justamente para a manutenção da lei ou das imposições da lei. Então, esse Templo que era mantido pelo governo romano ou pelo menos subsidiado, visto que Herodes estava intimamente ligado ao governo romano através dos casamentos, familiares e assim por diante. Então, os pobres, os marginalizados, aqueles que não tinham condições de pagar impostos ao governo romano, que muitas das vezes eram perseguidos, presos, odiados, separados, marginalizados, não tinha aonde morar, não tinha condições nenhuma, uma vida precária e muitos não tinham voz dentro da sua comunidade, principalmente a religiosa, então eles se deparam com o Senhor. na sua caminhada. Então, está escrito uma coisa muito interessante já no capítulo 5. O Senhor já começa o ministério dele se diferenciando do sistema religioso. Enquanto o sistema religioso vigente da época buscava a pompa e a circunstância através da liturgia, através dos cargos, através das imposições, através das ordenanças, das leis, das doutrinas, então o Senhor, quando ele vê-se diante dessa multidão, está escrito assim no capítulo 5. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. E olha que interessante. Havendo se sentado, seus discípulos aproximou-se e ele começou a ensinar-lhes dizendo. É uma leitura tão, muitas das vezes, tão rápida que nós fazemos, é uma leitura tão superficial que nós não atentamos a esses detalhes. Quando o Senhor se dirige à multidão, ele se assenta, ele se coloca como um igual a eles. nenhum discípulo trazia um púlpito para que ele ficasse atrás de uma tribuna ou em um pedestal ou um banquinho, talvez. Pedro, traz um banquinho aí para mim subir em cima para ficar mais fácil para as pessoas ouvirem ou para mim ficar mais alto para eles me enxergarem. Não. Ele se assenta junto com a multidão. Ele se põe de igual para igual. Ele fala na mesma altura, na mesma direção, olhando nos olhos de cada um deles. Por isso que a palavra diz que ele se fez homem entre nós. Então, quando ele começa esse sermão da bem-aventurança e começou a ensinar-lhes dizendo, então ele começa colocando-se na mesma posição dos homens e não como uma imposição doutrinária. Pelo contrário, ele se põe como alguém que estava ali para ensinar antes de cobrar. então ele enumera e aí eu não vou entrar aqui nas bem-aventuranças, mas ele se dirige justamente aos pobres em espírito, aqueles que se sentiam excluídos, marginalizados e pecadores, aqueles que tinham ansiedade de encher-se das coisas dos céus, de ser saciado pela palavra de Deus. Isso que quer dizer pobre de espírito. ele se dirige aos que choram, ele se dirige aos humildes, ele se dirige aos que têm fome e sede de justiça, ele fala ao ouvido dos misericordiosos, ele se dirige aos limpos de coração, aos pacificadores e aos perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa daquilo que é justo diante do Senhor, diante da sua palavra, diante daquilo que muitas vezes a sociedade impõe sobre os seus, dizendo que aquilo é a justiça dos homens, mas uma é a dos homens e outra é a de Deus. Então, quando nós olhamos, ele finaliza dizendo, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí ele vai dizendo que aqueles que creem nele, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que andam após ele, eles serão o sal da terra e a luz do mundo. Que a palavra dele é a lei. E aí ele vai olhar para alguns que estão ali dentro da multidão e ele vai começar a falar, olha, na lei que vocês impõem sobre as pessoas, está dizendo assim, assado sobre o homicídio, não matarás. Eu, porém, eu digo a vocês que todo aquele que se irar contra o seu irmão, você não precisa matar ninguém, mas se você se irar contra o seu irmão, será passível de julgamento. E ele ainda diz assim, portanto, quando você apresentar a sua oferta no altar, se você se põe de joelho no seu quarto ou se você abre a sua boca em oração dentro de um templo religioso e ali você se lembrar que você ofendeu o seu irmão em alguma coisa, deixa a tua oferta, fecha a tua boca e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Depois você vem e apresenta a sua oferta. Isso está lá no capítulo 5, versículo 23. Então, quantas coisas pormenorizadas no nosso entendimento numa leitura simples? É fácil de entender isso aqui. Então, ele começa privilegiando quem? Os pequenos. E ele começa a olhar para a lei dos homens e explicar para esses homens o que de fato é a justiça de Deus. Então, o religioso pregava contra o adultério. Ele vai dizer assim, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Porque o ato em si, ele é antecipado pelo desejo. E depois ele vai dizer que aquilo que contamina o homem, aquilo que mata o homem, que traz o pecado, é justamente o desejo que nasce no coração. O que contamina o homem é o que sai dele e não aquilo que ele manuseia. Ele vai falar sobre os juramentos, ele vai falar sobre o tropeço na palavra ou nos olhos e ele vai usar de uma hipérbole quando ele diz, corta a tua mão, já que você não tem força para isso, então corta. Então, por que ele diz essas coisas? Porque em nós, na nossa natureza, na nossa situação de pecado, de ser humano fraco e errante, nós nunca seremos perfeitos. Então, não adianta eu dizer para um irmão que, ah não, ele adulterou, ele é adultero, ele fornicou, ele pecou de morte e no meu coração está cheio de maldade, os meus olhos estão cheios de pecados. Então, o pecado que ele cometeu na prática, muitos praticam no coração e nos olhos. E qual é o pecado que tem maior peso? Ele que praticou ou quem desejou? O senhor está dizendo, os dois são pecadores diante de Deus. Então, ele vai falar ali depois, antes de nós entrarmos no que dá título ao nosso vídeo de hoje, sobre a coroação de tudo isso, o amor. Então, ele vai falar não para você amar o teu irmão, da tua comum, da tua igreja, da tua segmento religioso, ele não vai falar para você só ter comunhão com quem se ajoelha do seu lado numa ceia, ou quem foi batizado no mesmo batismo que você. Ele vai falar que o amor começa pelos inimigos. quando ouviste foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistai ao mau homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Quem quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que ele leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois. E aí alguém pode dizer assim, é mais é, ele está usando de figura, de linguagem. Não, meu caro, ele deu esse exemplo na prática, quando esbofetearam o rosto dele, quando bateram nele, quando o chicotearam e ele não abriu a sua boca. Como Deus, ele diz para os apóstolos, eu poderia pedir agora para o meu pai me mandar legiões de anjos e acabar com tudo isso aqui. Não façam nada. ele poderia ter feito isso, mas ele aguentou tudo calado, as injúrias, as difamações, os açoites, o rasgar da túnica, o despir-se, ele aguentou tudo isso. Então, por isso ele diz aqui, dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Para que? Para que você tem que fazer isso? Amar os inimigos e orar por quem nos persegue? Para que vos torneis filhos do vosso pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre o mal, sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. E aí ele ainda diz assim, pois se vocês amam só quem vos ama, que recompensa que vocês vão estar tendo? Se você só gostar de quem gosta de você, se você só andar com quem anda com você, se você só suportar quem te suporta, que cristão que você é? Os publicanos fazem o mesmo. e se cumprimentar de somente os vossos compatriotas, que fazeis especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, esse é o capítulo que antecede ao pedido de um dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. eles se colocaram naquela hora nas condições que o Senhor havia colocado no discurso. Eles se colocaram como pobres de espírito. Eles se colocaram como os que choravam. Eles se colocaram como humildes. Eles entenderam a mensagem na prática. Então, ele olha para o Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Porque nesse nessa ocasião, enquanto o Senhor olhava para a religião, olhava para o templo, com seus ceremoniais, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote atolado na política até o pescoço. Depois, no capítulo 23, o Senhor vai dizer que eles atavam fardos pesados às pessoas, mas eles não praticavam. Então, o Senhor está olhando para esse sistema religioso decaído, deplorável, empobrecido, que afastava as pessoas de Deus. Que dizia para as pessoas, olha, vocês têm que trazer a oferta até mim, porque eu ofereço a Deus em holocausto aquilo que vocês precisam, para então vocês alcançarem a reconciliação, o perdão dos pecados. Então, traz lá a rolinha, traz a vaca, traz o carneiro, traz o isso, traz aquilo, e eu faço a oferta. O povo não tinha direito a entrar dentro do santo dos santos. Muitos deles não tinham condições de acessar nem o átrio. E quanto mais aos que eram misturados. Não tinham sanguinidade judaica. Estes eram proibidos de ficar perto do templo. Qualquer estrangeiro que fosse pego dentro da proximidade que era exclusivamente aos judeus, ele era apedrejado. Então, aparece alguém dizendo, olha, você quer ser filho de Deus? Você quer fazer parte desse reino? Então, alguém olha e entende a mensagem, senhor, então, já que eu não preciso do sacerdote, já que eu não preciso do templo, já que eu não preciso das ordenanças e das práticas religiosas impostas pelos homens, ensina-me a orar. E aí, o senhor deixa essa mensagem que é o elo de ligação entre nós na nossa comunhão e o senhor Deus criador do céu e da terra. Quando orar-lhes, não sejais como os hipócritas. E aí, é interessante que essa palavra hipócrita no grego no original, hipócritas era a mesma palavra que era designada para atores. Vocês já viram aquelas nas figuras nos livros? Nos livros, quando aparece o teatro grego, as lições sobre o teatro grego, sobre a Grécia antiga, tem sempre uma máscara que representava o teatro grego, uma chorando e outra rindo. esses atores, esses intérpretes eram chamados de hipócrates. Porque eles eram profissionais de palco. Eles eram os que representavam diante do povo. Então, quando o senhor olha e chama eles de hipócritas, é porque ele está dizendo para essa gente falsa que se coloca diante do povo com uma máscara no rosto. Não faça como eles. que fazem orações para serem vistos pelos homens. Usam de orar em pé e aí ele usou uma figurativa de linguagem para a religião judaica da época. Ele não está condenando orar em pé. Ele não está condenando orar nas esquinas. Mas ele está condenando o que diz na última parte dessa frase para serem vistos pelos homens. O problema é não estarem se orarem em pé. O problema não está em fazer uma oração pública numa praça como muitos irmãos nos fazem. Mas o problema está no sentimento como nós falamos há pouco aquilo que nasce no coração. O desejo de ser visto. O desejo de ser vangloriado. E esse mesmo desejo eu posso estar tendo aqui agora. estou aqui com 30 pessoas muitos não me conhecem não sabem onde eu resido não sabem a pessoa que eu sou e não sabem se quando eu me coloco aqui com a Bíblia na mão e a palavra de Deus eu não estou usando uma máscara. Se eu estou sendo sincero se eu estou fazendo por amor ao Evangelho por amor aos meus irmãos então é esse sentimento que o senhor está criticando é esse sentimento que ele está chamando de falso de hipócrita e isso não não quer dizer que um irmão que está orando publicamente que está intercedendo por uma cidade por um bairro ele está sendo hipócrita ele está muitas das vezes ele está sendo sincero mas muitas das vezes o homem dentro de um tempo religioso de trás de um púlpito pode estar usando uma máscara entenderam a diferença? orando de joelho dentro de uma igreja ele pode estar querendo usar as melhores palavras para convencer e emocionar aqueles que estão ouvindo entonação de voz linguagem corporal e é isso que o senhor está chamando de hipocrisia então ele diz gostam de orar em pé gostam de pregar dentro de templos gostam de orar de joelhos não importa o que importa é que é eles fazem isso para serem vistos pelos homens em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa mas você quando você orar aí vem o sentimento entra no teu quarto fecha tua porta ora o teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará porque as pessoas os judeus que ofereciam esses sacrifícios no templo então eles primavam para que o animal oferecido fosse o melhor fosse o mais bonito fosse o maior a maior quantidade e eles privavam faziam isso para que quando eles chegassem na porta do templo aqueles pobres que não tinham condições de oferecer nada os vissem entrando com o melhor que eles tinham a melhor condição nós podemos colocar essa linguagem na linguagem de hoje o melhor terno o melhor carro o melhor véu o melhor vestido o melhor sapato isso é hipocrisia eu não estou indo no templo para oferecer o que há de melhor em mim para o senhor eu não estou indo no templo para glorificar a Deus para enaltecer o seu nome para pregar o evangelho eu estou indo para me mostrar para mostrar que eu sei orar bem que eu tenho belos testemunhos que eu tenho uma oração bonita que eu prego que eu tenho dom isso é ser hipócrita portanto orai deste modo e aí nós entramos naquilo que é a oração é o pedido pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome e é interessante que quando nós entramos nessa questão da oração e da motivação da oração nós podemos dizer baseado nisso que eu acabei de falar para vocês que existe dois pelo menos dois princípios que nós podemos expor aqui um é o da oração mundana a oração gerado pelo ego pela hipocrisia pela hipocrisia pelo desejo de sentir-se maior ou melhor enfim e a oração do reino do reino de Deus o reino que o senhor jesus trouxe para as pessoas o reino que veio para estar com os homens para também levar eles ao reino de Deus quando nós comparamos esses dois aspectos de oração então nós vemos que a oração mundana é uma oração egocêntrica ela parte do ego do eu ela não vislumbra o amor de Cristo que está em servir e não em ser servido ele é preocupado essa oração egocêntrica mundana ela é preocupada com a própria felicidade o que será que estão achando será que foi bonita a minha oração será que a minha oração surtiu efeito deixa eu ouvir se a igreja está glorificando se estão falando em linguagens a oração não virou porque não teve manifestação egocêntrica mundana ela é pública no sentido de chamar atenção para si e não para glorificar a Deus ela é teatral porque ela tenta impressionar as pessoas essa é uma oração mundana mesmo que seja feita dentro de um templo e não em pé numa rua ela é mecânica sem o uso do entendimento busca coisas e não o reino mecânica no sentido de você já sabe que aquele fulano ele vai iniciar aquela oração daquele jeito e é sempre a mesma coisa não muda o disco não troca então ela se torna mecânica mundana teatral hipócrita e ela trata Deus de uma forma impessoal por quê? porque o desejo da pessoa que ora nessas condições é justamente da manipulação uma manipulação que faz com que as pessoas exponham o sentimento como eu disse será que está tendo manifestação na igreja será que a igreja está glorificando será que virou então não é para a glória do senhor não é para a glória de Deus é mecanizada é egocêntrica é egoísta é irracional é mecânica é hipócrita e qual que é a diferença da oração do reino o que qual é a diferença da oração que glorifica a Deus para uma oração mundana primeiro de tudo ela é teocêntrica tudo que pedir lhes a Deus em meu nome ele vou o concederá então primeiro de tudo ela é colocada o senhor Deus como centro de todas as coisas preocupa-se com a glória dele que ele cresça e nós diminuamos ainda que seja uma oração humilde simples com palavras simplórias mas quando é feita na virtude do Espírito Santo ela glorifica a Deus e não o homem ela é secreta mas não a secreta porque faz escondido mas porque ela é sincera ela não busca sua própria glória como eu disse ela busca a glória de Deus e essa sinceridade é que torna a oração secreta na intimidade ela é racional porque ela é focada num conteúdo a glória de Deus a glória do senhor ela é espontânea porque ela não depende de mim ela depende do senhor ela depende do Espírito Santo que clama dentro que clama dentro da minha alma para que o senhor receba-a no céu para a glória do seu nome e não para uma manifestação pessoal e ela começa como pai nosso que está no céu ela denota o relacionamento ela não distancia o senhor de nós embora nós sejamos pecadores pequenos fracos errantes mas nós temos o direito por Cristo Jesus de dizer pai nosso que está no céu então essa é a diferença entre uma oração que é mundana que é hipócrita e uma oração que é voltada para o reino nós podemos ainda exemplificar através disso a diferença de a oração que busca o reino e não a que vem a nós o nosso reino e o vosso reino nada porque a oração do pai nosso e as palavras do senhor e aí partindo para a filosofia ela traz um sentido ético e moral nas suas palavras porque ela separa o que é do fariseu do legalista do religioso do hipócrita e o que é do senhor Jesus então a oração do fariseu ela é baseada no que? na tradição eu aprendi assim o meu pai orou assim aonde eu me congrego ora assim então ela se baseia na tradição e ela busca não as coisas do reino mas aquilo que os homens já fazem por costume por manutenção por isso em muitas denominações as orações são como eu disse mecânicas elas começam com o mesmo modo e terminam do mesmo modo alguém pode dizer assim não mas é porque o senhor deu um modelo de oração e se segue assim não o senhor deu um modelo estrutural de nós conversarmos com Deus mas o que o senhor quer de nós é que nós tenhamos sinceridade ela tem foco no cumprimento literal da doutrina da lei literal ela não foca naquilo que é o cumprimento mais profundo a atenção é voltada para a ação concreta o objetivo final tudo nós te pedimos tal ela não se volta pro coração pro sentimento ela busca uma ética exterior porque ela quer ser vista ele quer levantar daquela oração ele quer abrir os olhos ele quer olhar em volta ele quer ver as pessoas chorando manifestando dizendo que a oração foi bonita então a preocupação não está em glorificar a Deus mas está em demonstrar exteriormente aquilo que eu posso fazer ela tem uma preocupação no fazer no fazer no executar mecânica e o padrão é o próprio homem o paradigma é o homem considerado santo porque quem tem condição de orar quantas vezes você que está aí ou entrou dentro de uma igreja ou mesmo em uma casa em qualquer lugar e no espírito santo bradar no seu coração pra você abrir a sua boca você olhou pra si mesmo e falou mas eu não tenho condição eu fiz tal coisa hoje eu falei tal palavra errada eu olhei o que não devia olhar eu pensei no que devia pensar eu não tenho condição porque porque você não se reconhece como pecador porque você coloca-se na condição diante de Deus você diz para o senhor olha hoje eu tenho condição quando na verdade nós nunca temos condições e se o espírito santo coloca em nós o desejo de orar de abrir os nossos lábios numa oração é porque ele está sendo está sendo a nossa condição então o padrão é feito por mim o padrão desse tipo de oração farisaica é quando eu olho pra mim mesmo e eu me considero santo eu me considero consagrado livre de erros e de faltas hoje eu tenho condição hoje eu estou turbinado quando na verdade nunca estaremos em condições de modo algum e a oração que o senhor nos ensinou é baseado no que primeiro na palavra de Deus se na oração farisaica o foco é no cumprimento literal da lei a oração do senhor a busca por esse reino pra todos nós e não só a mim mesmo ela tem foco no cumprimento do significado daquilo do que o senhor representa pra nós difícil né qual é a representação do senhor pra nós o que ele representa na sua vida quando você olha quando você ora o que Cristo representa na sua oração ele é só um gatilho ele é só uma palavra no meio de tantas outras qual é a busca da sua oração ela é mecânica ou ela glorifica a Deus você busca o reino de Deus para nós para o manso para o humilde para o pacificador ou você busca o reino só pra si mesmo por puro egoísmo por puro hipocrisia então nesse sentido a oração do senhor ela busca não a ética do exterior do aparecimento do convencimento pelas palavras ou mesmo da auto idolatria do egocentrismo mas ela busca a ética do interior da transformação do que de fato Cristo simboliza pra nós sabendo que nós pecadores somos precisamos dele para perdoar os nossos pecados perdoar as nossas dívidas e aí sim sermos perdoados mas não por nossa condição mas por condição dele por ele pra ele e não nunca em hipótese alguma pra nós então ela se preocupa com o ser com a transformação com aquilo que o Espírito Santo trabalha dentro de cada coração com aquilo que o senhor faz por nós e não o que nós podemos fazer por nós mesmos para depois glorificarmos a Deus não a nossa vida de transformação já é para a glória de Deus não é pra nós e o padrão por final não é o padrão do homem não é o paradigma da visão da santificação ou do homem santificado que tem condições de estar diante de Deus o padrão é o próprio Deus o paradigma é Jesus Cristo o filho de Deus encarnado e que foi rejeitado pela tradição que foi rejeitado pelo sistema religioso da época dele claro mas que de certa forma ainda hoje é rejeitado se o homem coloca-se em condição se ele olha para si mesmo e diz hoje eu tenho condição de orar hoje eu tenho condição de pregar eu tenho condição de dar um testemunho eu tenho condição de qualquer coisa então nesse momento ele está rejeitando Jesus Cristo porque nós de nós mesmo nunca temos condição pela nossa própria força então tudo que nós estamos para fazer na terra precisa passar pela vontade de Deus não é vem a nós o nosso reino e o teu nada é sempre no coletivo isso é o amor que Cristo nos ensinou esse é o reino de Deus entre nós é quando nós olhamos para o nosso irmão como o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e a multidão não numa posição de supremacia não numa posição de superioridade mas de igualdade quando eu me coloco no lugar do outro quando eu sinto a dor do meu irmão quando eu sinto a tristeza dele quando eu me angustio com a angústia dele significa que eu estou ligado no mesmo corpo que ele do qual a cabeça é Jesus Cristo se eu olho para alguém que está em sofrimento se eu olho para alguém com olhar de julgamento e não sinto a dor dele não sinto o que ele está sentindo amargura tristeza a dor da alma cuidado pode significar que você é um membro amputado pode significar que você está amortecido e que você está perdendo a sensibilidade do corpo de Cristo como é feita então a vontade de Deus no céu Jesus está no céu e ele faz a vontade de Deus perfeitamente em nós então como diz lá em Hebreus capítulo 4 versículo 16 acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna e lá em Colossenses para nós fecharmos para nós entendermos a nossa condição diante de Deus que não é uma condição de nenhuma condição que nós nunca temos condição na verdade de fazer qualquer coisa para o Senhor se a misericórdia dele não estiver em nós então Paulo vai dizer assim fortalecidos com todo o vigor começa lá do versículo 10 Colossenses 1 10 assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus fortalecidos com todo o vigor segundo a sua força a sua condição a sua santidade segundo o poder da sua glória para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência dando graças a minha condição a condição do outro ao Pai por quê? porque ele ele capacitou a participar da herança dos santos na luz ele capacitou quando ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção isto é o perdão dos pecados em Cristo fomos perdoados em Cristo o Espírito Santo nos capacita em Cristo temos condições de olhar com misericórdia com amor com perdão com solidariedade com igualdade em Cristo e só nele em Cristo nós temos condições de orar o Pai Nosso e dizer Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas assim também como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixe entrar em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre então essa é a nossa condição a única condição que temos é a que vem do Senhor e que nós possamos ter essa consciência em nós de seres humanos fracos errantes e pecadores todos iguais na presença do Senhor e que se não for a misericórdia de Deus nenhum de nós estaríamos aqui hoje que nós não venhamos a pensar somente no venha a nós o nosso reino que fuja de nós esse espírito de egoísmo e de incompatibilidade com Cristo que nós possamos ser verdadeiramente participantes do corpo do Senhor e não só olhando para quem está dentro da mesma denominação quem está dentro da mesma condição material espiritual não nós nos fazemos cristãos quando nos assemelhamos procuramos nos assemelhar a Cristo dia após dia é por isso que nós tomamos a nossa cruz e caminhamos meus queridos Deus abençoe a todos e que nós possamos sempre orar e pedir ao Senhor misericórdia que os nossos olhos estejam como o Senhor naquele dia que se assentou junto com a multidão e com seus discípulos e olhou as pessoas de igual para igual que nunca venha a nós o nosso reino mas que venha a todos nós o reino dos céus Deus abençoe a todos fiquem todos com a santa e bendita paz de Deus